Mata alguém não tem direito mais a ficar andando em sociedade. Eu sempre falo do homicídio, eu bato da tecla. Tu não sabe como é que o cara matou alguém. Pô, se o cara matou alguém... Uma coisa o cara tava estuprando a filha dele, ele foi lá e matou o cara. Foda-se, eu quero que ele mate mesmo e eu quero que esse estuprador vá pro saco. Eu gosto do exemplo do passional. As pessoas detestam esse exemplo, mas eu gosto do exemplo do crime passional, da traição, seja masculino ou feminino. Então, qualquer um dos dois parceiros casados chega em casa e surpreende o outro traindo no ato sexual, na cama, trepando. Vamos falar em português, claro. Pega ali na cena e tá armado. Ou tem uma arma em punho. Se ele sabe que ele vai ficar... Na minha opinião, se a pessoa que tá vítima do passional sabe que são quatro anos, cinco anos e tal e ela tem 20 anos, 25, 30, ela fala, meu, eu não vou passar essa desonra, eu vou acabar com isso agora, isso não vai ficar passada limpo. Que pratica homicídio contra um, mate os dois e tal, ela sabe que não é pra vida inteira. Só que assim, dentro de uma violenta emoção, dentro de uma situação de estresse que ainda assim você não tem o direito de matar porque você não tá em legítima defesa, mas em fração de segundos passa a conta na tua cabeça e você fala, meu, eu vou lavar minha honra agora. Ou então eu vou fazer isso agora. Agora, se tu sabe que é pena de morte, você vai olhar um ato sexual traindo a sua pessoa. Beleza. Cara, é a coisa mais desonrosa que tem. Todo mundo fala, porra. Só que se eu atirar em qualquer um dos dois, eu acabei de atirar em mim junto. É pá, pum. Então assim, eu tô sendo vítima de traição, eles estão transando, eu sou o traído, vou matar um, lavar minha honra e tô me matando junto. Cara, eu falo, o pessoal fica bravo. Vai mandar levantar, tomar banho, colocar a roupa e sentar pra conversar. Ou vai dar porrada, ou vai dar soco. Mas não vai praticar o homicídio. Porque não vai se matar. Duas pessoas brigando num bar. Cara, não vai, cara. Se tu sabe que a lei é pena de morte, tu vai chegar ali... Tu vai falar, caralho, mano. Se bem que tem casos que o cara perde a noção mesmo, né? Perde a noção. Porque o passional é o passional. É o elemento passional. Sim. Cara, vamos sair do passional e vamos pra briga de boteco. Então esse parceiro, os caras saíram da obra, tomou aquela pinga, soco a corote, discutiu por causa do Corinthians e do Palmeiras às três da manhã. Um com uma peixeira, outro com não sei o que lá. Três facadas. Puf, morreu. Briga de favela. Briga de quebrada de favela. Discussão besta, boba, homicídio. Se o cara sabe que é perpétua, ou que é pena de morte, será que ele dá facada ou será que ele enche de soco? Eu acho que ele enche de soco. Será que ele enche de soco? Enche de soco pra machucar, pra raiva dele de ser humano bicho? Ou será que ele mata... Ele se mata? Ali. Mata nada. Acho que não. Acho que na hora vem. Nem leva a peixeira, né? Mas aí ele vai matar alguém e sabe que no Brasil 95% dos casos de assassinação são insolucionados. Por isso que eu dou porrada, dou porrada, vou bater muito na porra da pena do homicídio. Porque assim, legalização de porte de arma, tem uma série de coisas de segurança pública que giram em torno dessa pena. Porque é o crime mãe, o maior bem jurídico que o ser humano tem é a vida. Então assim, enquanto nem o crime mãe, o rei dos crimes, que afeta o maior bem jurídico do ser humano, nem ele levado a sério, como é que eu vou levar a sério a porra do estelionato, cara? Não dá nada mesmo, eu vou dar cadeia mesmo, vou meter golpe em todo mundo na internet. Vou ficar na internet sentando, golpe se me pegar, assino uns papelzinhos lá, já botei 300, 400 mil no bolso, vamos continuar. Entendeu? Pô, vamos receptar, não importa se a carga é roubada ou não. Não tem pena, velho. Se catou aí na delegacia, conversa com os caras lá, assina o negócio, já era. É, não consigo discordar contra esses... Ah, o Brasil... Não consigo discordar desses argumentos aí. Não tem pena, cara. Porque a gente precisa de um endurecimento nesse sentido. Receptação? Se não tiver alguém pra comprar, não tem furto e não tem roubo. O São Paulo... A receptação não dá nada? Cara, não dá nada. Dá, tem a pena aqui, pô, vou pegar a pena. Não, tá. Dá uma coisinha de nada. Dá o que não... Mas dá bem menos do que devia. Cara, o receptador, bichão, bichão, malvado, receptou tudo, quebrou economia, fudeu todo mundo, juntou mais... Se ele ficar um ano preso... Um ano preso, ele fez dez... É muito, não fica. Fica meses, dias, pena alternativa e tal. A receptação é muito fraca. Eu fico pensando... E a receptação fomenta tudo. Cara, São Paulo... Infelizmente, em São Paulo, a gente tem um número... A gente tem um mercado negro de peças de autos, de caminhões, que, assim, acontecem muitos furtos e roubos em São Paulo pra abastecer o mercado negro de peças de outros estados do Brasil. Só que a violência do ato furta ou roubo fica aqui na nossa conta. E a pecinha vai pra lá pro estado barato. E o ônus da segurança pública fica com a gente. Então, assim, porra, mas por que que o cara... Cara, por que que o moleque sai pra furtar o carro? É mediante encomenda. A molecada que rouba carro de 18, 19 anos, que furta ou rouba carro... Cara, é um mercado negro. O cara bate no desmanche clandestino e fala... Você tem para-choque e farol esquerdo de Honda Fit? O cara fala... Não, mas eu consigo pra dois dias. O cara fala... Passa daqui dois dias. Qual que é a cor e o ano? Beleza. Manda encostar aqui. Chega aqui. Ó, Honda Fit, assim, assim, assim e tal. Ah, beleza. O molecada vai sair, vai fazer o corre, vai deixar o carro descansando no lugar, vai largar a chave lá no escondido. Um outro treta, um outro correria do cara do desmanche vai sacar o carro, ele não mete... Ele é o receptador. Ele não é o roubador nem o furtador. Ele só compra. Vai levar pra ele um carro de 100 mil reais, de 80 mil reais, ele vai pagar lá 5 mil pro moleque, 3 pau pro moleque. Pro moleque roubou 3 contas. Teu carro vale 100. 4 contas. Vai picar teu carro inteirinho. Vai vender pro cara o farol e o para-choque. Vai ficar com aquele resto de peça se alguém me tinha precisado aqui. Ou vai mandar pro outro estado. E toda a violência do crime principal, às vezes, muita parte pode às vezes ficar por aqui. Como é que seria o furto e o roubo com uma receptação violenta? Cara, foi pego, montado numa carga roubada há 15 anos de cadeia. O cara fala, chega e oferece a carga roubada pro cara. Falou, tem uma carga roubada aqui de celular, deixa eu te falar. Tem 2 milhões de reais em celular. Estou com dois caminhões da Magazine Luiza, da loja XY, que a gente roubou. E eu te vendo por 200 mil reais. Se tu cair, tu vai pegar 20 anos de cadeia. O cara fala, não quero. Cara, carga vale 2 milhões, eu te vendo por 200 mil. Se tu cair, tu vai tomar 3 meses de cadeia. Tu consegue vender essa carga por 1 milhão, vai tirar 800 pau de lucro. Aí a conta faz sentido. Pra 3 meses. Vai, se manifesta, tu não é espertinho? Tu já é pulando a bala na hora, fala, o receptador é foda. É, tem que cair. meu, foda-se. Mas se liga, mas aí a gente cai no outro problema. O ser humano é sem vergonha, ele vai onde pode, não pode. Tem que ter a coerção, tem que ter o limite, senão vira bagunça. Por que que Deus não colocou a câmera, velho? Se ele tirou a câmera, o nego foi a mexer no bagulho, cara. Se eu for na cozinha da minha casa, eu falo assim, Nurdinha, Luca, atenção, não quero que mexa no pudim do papai e no doce de leite. Mas não é meio bizarro, eu fico pensando uma coisa assim, a gente tem esses problemas que você tá falando aí, que a lei, ela não é muito rígida, pra casos... É muito pouco. É muito pouco. Tipo, o assassinato, ser 12 anos no mar, é um absurdo pra mim, tinha que ficar. Mas a gente tem um problema também que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo. É. A gente tem uma população de presos gigantesca. Então, a gente tem uma lei que é premissiva, e ao mesmo tempo, a gente tem um problema que a gente prende todo mundo. Como que a gente pode ter os dois problemas ao mesmo tempo, Primeiro, vamos entender por que a gente prende todo mundo. que aí já para de prender um montão. Cara, tá semi-certo, a resposta tá uns 20% correta. É... Porque... Cano de chocolate? Não, obrigado. Não, quer fuder ele, né? Não, se fosse pra infringir, eu infringia com a cerveja, entendeu? Eu prefiro umas calorias a mais, eu gasto com álcool, né? Eu também, eu também. Deixa eu pôr esse vape aí. Que é o meu fator recreativo. Não tem mais meu, tá bom. Caralho, tem caixas e caixas de vape, né? Aí, cara, me perdi de novo. A gente falou, por que a gente tem um problemão de alento emissiva? Por que, cara? Assim, essa é importante. Atenção, pessoas entendam. Eu tive numa entrevista no podcast com um colega do sistema penitenciário, com um policial penal. 40% da nossa população carcerária, aproximadamente, estudioso da USP. Aproximadamente, estudioso da USP. 40% ela é feita de pessoas que estão condenadas no artigo 33, que se chama tráfico de drogas. Beleza? Mas essas pessoas que estão ocupando 40% da nossa população de 200 mil, aproximadamente, 200 mil presos, 40%, 80 mil estão presos por tráfico. Os outros 120 é todos os outros crimes. Então, a gente tem 300 crimes no Brasil. A gente tem 40% prendido em um crime só e o restante nos outros. Beleza. quem é esse cara que está preso por tráfico? Quem é ele, Igor? Quem é ele, Monark? O cara que está preso por tráfico? É um fodidão. É o viciado que a gente estava falando no começo, que está na bolsa com a cabeça cheia de crack e que quando ele vai para a cadeia, ele engorda, ele volta a comer, ele dá um... Entendi. Ele fala, porra, quero ser preso mais vezes. Cara, tem cara que não quer ir embora. Fala, senhor, como é que faz para ficar aqui? Porque aqui tem amigo, aqui tem comida, tem cama, a gente faz um trabalho. O cara encontra uma cidade dentro da cadeia porque ele vivia na rua que nem um cachorro viciado em crack. E a cadeia acaba sendo centro de reabilitação para uma pessoa acabada no crack. Ela entra ali toda contorcida que nem um zumbi. Cara, passou seis meses, está coradinho, puxei, jogando bola já na quadra. O crack não entra, eu ouço histórias e histórias de penitenciários que eles fazem de tudo para entrar a maconha para acalmar os presos, as famílias tentam passar, os ninjas tentam jogar por cima, mas evita-se porque é destrutivo demais acabar com a cadeia. O crack, né? O crack. Então a maconha até, você diria que é inteligente para os policiais penitenciários deixarem que tenha um consumo de maconha? Eles não deixam de jeito nenhum porque é cadeia. O policial deixar, se ele deixar, se ele ver, é o que eu te falei, assim, pô, eu sei que você é usuário, beleza. E assim, eu entendo o usuário, assim, saúde pública, problema de saúde pública é quem é usuário de uma droga ilícita e não tem autocontrole. Então assim, uma pessoa que consome canábis, trabalha, paga suas contas e tal, ela está infringindo a lei, sim, ela não pode estar portando porque ela só pode ser presa, mas não tem pena privativa de liberdade, mas ela não é um problema de saúde pública. Enquanto um cara que consome álcool todo dia, do mais vagabundo e bate na mulher em casa, ele é um problema de saúde pública. Ele é um viciado. Você está entendendo? Sim. Então assim, dentro disso, você tem uma população, tem pessoas que consomem a canábis que não são viciadas, mas o cara que está preso por tráfico, ele não é um traficante. Esse cara, ele é um viciado, ele é um problema de saúde pública, alguém totalmente perdido, que é usado por um bando de playboys sem vergonha que são esses traficantes dono de biqueira meia boca, um bando de safado, de playboy que fica usando pobre, que mora aqui na Zona Sul para usar pobre e que também não é muito rico, são as bostinhas, são as merdinhas. Então eles usam, destrói ali, usam aquele moleque carente que foi coaptado pelo tráfico, pela droga. O moleque estava na roda de corote, encheu tanta cara de corote, não sabia o que fazer, estava loucão, deram uma maconha, depois deram uma maconha para ele com um mescladinho, com uma tal, e aí ainda o cara não contente, depois de viciar, pega e bota para trabalhar, qual que é o final do moleque? Preso por tráfico na cadeia no lugar do dono da biqueira. Só que esse cara, ele custa R$ 1.400 por mês para o Estado e ele ocupa 40% das vagas. Aí vem alguns partidos na liderança do governo, quando estão no governo, e falam assim, porra, a cadeia está muito cheia, que nem o problema que o Igor colocou agora para mim, vamos pegar uns dois, três crimes aí e vamos colocar a pena alternativa. Aí sabe onde mexeram? Não mexeram no tráfico, porque tem que debater muito, tem que debater legalização, tem que pensar. Vamos mexer onde está mais rápido. Diminuíram a pena, deram mais benefícios para a receptação e para o estelionato. Entendi. Ah, filho. Pau! Ficou mais fácil receptar, mais fácil. Quanto mais fácil receptar, mais furto, roubo e desvio de carga. Furto, roubo e desvio. Agora é desvio de carga no Brasil que é o maior problema, né? Pica! Vamos só terminar, só terminar esse ponto. Então assim, ó, galera, a lei de entorpecentes, a legislação que regula o entorpecentes, ela tem que ser revista de uma forma rápida, prática e objetiva. Então assim, as pessoas iam parar e parar para estudar e mandar para a cadeia o verdadeiro traficante. Porque você acaba mandando para a cadeia o viciado, o problema de saúde pública. Então você pega um problema que era para ir para o hospital, ele cai no colo da polícia porque a gente tem que prender viciado, a gente sabe que o cara é viciado, a gente, é nossa obrigação cumprir a lei. Então dá trabalho, você sabe que é um coitado, mas eu vou fazer meu trabalho. Então você vai lá e o problema que era para ir para o hospital para recuperar o cara para ele voltar útil para a sociedade, jogam na mão da gente para a gente jogar ele no cárcere. Então o problema vai muito além da polícia, sabe? Assim, o problema de legalização de drogas ou não é um problema social brasileiro que a sociedade brasileira tem que discutir e não falar assim, é proibido, então a polícia atropela todo mundo. Aí a gente ainda fica, a polícia fica com a responsabilidade de um bilão da sociedade. Isso é interessante o que você está falando porque me mostra, assim, você é delegado, você está falando, inclusive, que o cara que está sendo preso lá... Não, eu não sou delegado, a gente é truta de quartel. Nós, deixa eu ter uma amizade aqui. É, mas tu... Eu sou malvadinho igual você, o monarca é uma pessoa boa, nós somos pessoas máscara, que tentam manipular as pessoas. Tá. Vamos lá. É, mas pô, tu estava falando que o traficante mesmo, na real, não é esse moleque que vai para o cárcere lá. Então... Esse é o otário. Esse é o otário. Bloque. Isso é interessante. É a quem vai pagar a conta. O morto vivo. Isso é interessante porque, vamos lá, se a gente legaliza a maconha, a gente pode até dar uma diminuída nessa parada aí, mais... A verdade é que o impacto seria mínimo, né? Ah, eu também acho. Se legaliza uma coisa, você não vai acabar com o traficante. Você está vendo como está legal o nosso debate? Está entendendo como a gente está chegando em conclusões? Então não adianta... Para mim, eu acho que tinha que legalizar todas as drogas. Eu realmente acho. Monarca, eu posso corrigir o que você está falando com todo o respeito? Claro, claro. Não era legalizar todas as drogas, é descriminalizar qualquer consumo. Pode ser, com certeza. Então você descriminaliza qualquer consumo. Então quem é doente não é criminoso. E você legaliza, legaliza para a venda aquilo que é aceito socialmente em tese a Cannabis. Mas assim, a criminalização do doente que é o pesado. É. Sim. É descriminalizar o viciado em qualquer coisa. E se ele for viciado em álcool? O viciado em álcool, ah, viciado em álcool, é o colta. É o colta, mas não é cheirador. Ele só atropela oito pessoas no ponto de ônibus de madrugada com o carro bêbado, mas ele não cheira. É. Entendeu? E a gente já proibiu o álcool e a gente sabe que você fez a mesma coisa com o consumidor de maconha lá nos Estados Unidos. Aí você criou os traficantes de álcool, o Alcopone. Perfeito. Ih, garoto. Você criou... É isso, né? Querendo ou não... Por isso que eu acho que tem que liberar, porque os seres humanos eles não vão deixar de usar droga. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. não tem que ser apenado. Eu acho que o consumo de droga não tem que ser apenado. Eu acho que o consumo de droga Eu acho que o consumo de droga